E aí meu camarada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, aqui quem tá falando é TH do Rimas Elaboradas, uma satisfação, feliz ano novo pra você meu camarada! 2021 tá chegando aí com tudo pra gente poder trabalhar, fazer aquilo que a gente não fez em 2020, porque eu não sei vocês, eu entrei em 2020 cheio de projetos, aí veio o Covid, acabou com meus projetos, 2021 é o novo ano, vamos ver o que vai acontecer, já vai começar do jeito que eu não esperava, tem um apresentador de um canal de rima que vai rimar no duelo de MCs nacional, e a gente vai esperar essa parada aí, certo? E agora a gente vai falar sobre pessoas que foi mexer com o MC errado, que se lascou, mano, porque tem dessa, tá ligado? Às vezes você vai mexer com a pessoa, você não sabe o que ele é, aí você mexeu, putz, não era a pessoa certa que você tá mexendo, mano. Mas vamos que vamos que dá rima, a gente nunca foge, então bora de vídeo aí, é nós que tá poucas ideias. Você faria em tua prisão. Perder faz parte da vida, rima é verdadeira. Porque quando o salvador perde pro cante, ele chora a semana inteira. Eu perdi pro cante, mas depois ganhei no piante, uma coisa que é diferente de você, já você quando foi batalha pro cante, ficou com a forma de um mais decorado de SP. Você tá ligado, camarada, coisa chegou demais aqui agora, até porque a sua rima é decorada, eu posso até rimar pouco, mas é tudo feito na hora. Me chamou de decorado, mas você é o mais chorão, isso é o mais ba-ovo. Salvador, quando perde, fica cabisbaixo, ei Bob, posso contar a mão de novo? Essa rima aí é do Yonky, da hora, legal, 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 da hora, da hora, da hora, da hora. Mas essa rima aí é de Yonky, ele é o TNMG, me mandou numa batalha lá em 30 segundos. Eu pensei que o Mike decorou para o Thiago, mas depois eu descobri que decora pra todo mundo. A ideia que cê manda aqui truta não convém, não foi pro nacional, pro seu isso é horrível, é que lá ele só aceita MC de nível, já você vai, é Jorge Mário, e o mental dele é de nível primário. Aê, domingo é certidade, nacional aceita MC de nível, com nível na internet. Aê, Jorge Mário estraçalha, quando eu fui pra Minas, fiquei lá dois meses e ganhei várias batalhas. É você que tá falando, isso eu nunca vi, viu como é que você é que tá pangando. Aê, você é uma piada, lá ganha várias batalhas, aqui onde ele mora, não ganha nada. Aê, pra mim cê é mané, e quem não passa toda de drac, cê mandou é dar ralé. Depois que eu te matar, cê ainda vai fazer um suicídio, cê só bota até em batalha quando vem vídeo. Cala a boca que eu não tô falando de vídeo, e agora aqui cê vai cometer suicídio. Porque cê não passa de um otário, nem vídeo cê é o tipo que chora, direto nos comentários. Aê, você não tem a disciplina, pode pá, me procura no face, cê vai me ver opinar. Eu não falo nada, não sou que nem você, porque eu colo na rua, as ideias é pra você ver. Me procura no face, por isso que cê não compete, depois que se vir falar que eu que sou de internet. Não é internet, ele é que relaxa, não é internet, mas quando ele rima o nível baixo. Você acostuma, de rima porra, porra, tá fazendo um, mano. Você acha que tem espírito santo, cê veio converter, amém, varoa do manto. É isso que eu faço, você pode ir pra, é melhor você não vir converter, aleluia, eu vou te ganhar. É, só varoa do manto nessa linha, é passinho da igreja, eu te mato, eu ainda dou uma rodadinha. Fala pra caralho, mano, espera um pouco aqui que eu falei na praça. Quando eu falei que ia cobrar ele, ô filha da puta, eu vou cortar de graça, porra. Tá ligado, mano, que é aqui sem alvoroço, corre lá na barganharia, eu colo seu cabelo, aqui eu colo logo seu pescoço. Tá travando porque é noventa, acho que de você eu tô com pena. Não vou xingar, sou a mãe, eu sou da igreja, será que eu fiz de Maria Madalena. Então tudo bem, a gente entendeu, parabéns ô dona guerra, né mesmo que converteu. Não! Vai cheirar aqui possível, te eu morde Olha só o que eu vou te dizer com o ato O mal da jaula é desmercer o rato Cê sabe que aqui é o desejo Eu sou rato de rua Entro na jaula e ainda volto com queijo Mas eu atiro e faço adversário deslocar Quer atirar só que não sai mirar com seu oitão Eu sou um rato tipo befornido Oito ou um, aqui você perdeu e não tem nada o que fazer Noventa te ganha dinheiro apenas por lazer Passe e fala, oito ou um, mas comigo é treta Tenta passar por baixo da porta, eu vou sem pistola, é só marreta Então, cê pode até piar, eu sou o Chris de tiro certo Te acerto de qualquer lugar Ah, é real, tem vários bagulho pra me matar Mas quem sempre se pode no final? Explica, olha só, façamos assim Enquanto eu sou inovador, vive correndo atrás de mim Cê pode até ver o final do programa Que você tem que voltar pra tocar suja, eu ganho comida na cama Então, mesmo sendo o Tom, sigo fazendo freestyle e dizem bom Ganho sempre sendo bom, né? Playboizinho, mano, se eu Enquanto cê ganha comida, eu vou pra rua e ir atrás do meu Desculpa te falar, desculpa te dizer Enquanto cê ganha de graça, eu roubo de otário, moça Não vou sandaria, pois a rima vale a pena Fui enfriado na rua pra lutar contra o sistema Então, entende uma coisa aqui Pode pôr, você nem tem sistema E já parou de funcionar Tem as pessoas que fizeram pra lutar contra o sistema E as pessoas que só vai pro hype pra ir pro da cena Aí passa direto Moleque competente não é competente Sua ideia não implanta na minha mente Olha só, moleque aqui não não se procede Eu mando a rima, é tipo Tom, me ras bem, plantede Pra rima, uso outro idioma, então excuse-me Cê não vai defusar porque cê não tem defuse Eu sou funk, degradar, pode agradar, tá difícil Tá ligado, Fih, agora você é sequela Eu citei o funk paulista, entendeu? Porque eu tô te espancando a capela Degrada é direito, mano, agora eu mato nesse Fli Tenho vício pra caralho Vício em matar MC Cê sabe que cê pode pá Viciado em se matar E com isso eu nunca vou parar Cê nunca vai parar? Mas cê acha que essa mesmo é a sua experiência? Se hoje ele tem vício em matar MC Você vai entrar em abstinência Na língua tomando o clínio, você é a buca Na verdade cê é vendido Hitman com código de barra na nuca Eu acho que você errou na sua conclusão Porque pacada é Patrick Cê não acha isso bacana? Patrick, eu te chuto pra orna De Copacabana De Copacabana, mano, para Mato esse cara agora na batalha Como é que é cacique? Eu falo nesse brinque Tô tipo Bob Esponja Trajadão de abacajim Você não quebra galho Mas você deve ser um severino Aê, sua linha é muito fraca Toma cuidado que meu amigo é um fone Hoje em dia, olha a faca Sabe por que hoje eu vou te matar? Será que é MC mesmo? Peraí Cara crachá Aê Passa a questão Tá tomando o clínio, mas já tem convidação É isso aí É isso aí É cara crachá Só que você não tem um carro Só que você vê um playboy Pede, desce, vai dar seu carro Aê Você é seu batarro Daqui a pouco, você vai voltar para o seu barro MC, lixo, sem conta é uso Não me dá o réu não Desce do carro e passa tudo Aê Aê Eu vejo o cebolinho Eu tô assim Só que na batalha você não é palho pra mim Aê Aê Eu sou do rap Eu sou mais favela Estilo gangster Não se compara com a minha Brasília amarela Aê Presta atenção Cala sua boca Sai daí ali, seu c... Você tá chapando, tio Você vai vendo que eu te expulso no Brasil Aê Por isso eu rimando, eu não paro Brasília amarela Eu sou o mariano Eu tenho o camaro Aê 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 Se compra bom, é pacife Não é diário de bota É diário de Alice Aê Olha só na sequência Ele anota todas as suas experiências Diário de Alice Pode crer No país da maravilha Te achou bom Eu sou LSD Só se for Cê tá ligado, entende Que o tempo é mais pesado, meu mano E eu vou estudir sua mesma O ZLSD no tempo e pouco Subindo um pouco Com o verso Mas chapado que chapeleiro louco Aê Tudo bem Na moral, entende Olha o sorriso do chapado Igual gato sorridente Fala de chapeleiro, né, reféu Só que sem rima, não Não vou tirar o meu chapéu Tá vendo? Então repara, olha só Eu já falei Eu me garanto Que eu sou bem melhor Aê E vocês gostaram desse vídeo aqui, mano? Satisfação, muito obrigado Se você quiser receber um salve Deixa o seu Instagram aqui embaixo, mano Esse ano de 2021 A gente só vai mandar salve Pra quem deixar o Instagram, hein, véi Então vamos que vamos Mas agora a gente já vai mandando salve aqui, ó Que as pessoas tão pedindo Isso é muito da hora Que nem os caras, às vezes, não recebem o salve Tem uns que pedem mais simples Tem outros que pedem, pelo amor de Deus No caso, esse daqui pediu simples Eu vou mandar O Guilherme e Matheus Mó satisfação, meu mano Pedindo pra mandar o salve aqui, ó Fora dessa brisa Manda salve com palminha Valeu, Juliano Silva Tamo junto Mó satisfação Você sabe que a gente tá aqui Pra ser bonzinho Não pra ser cruel Por isso que pediu pra mandar salve Já vou logo mandar É o Lô de Gabriel Muito obrigado, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas É nóis Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho